Olá louquinhas e louquinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Enfim, estou de volta. O Lourenço nasceu no dia 10 de setembro e este é o motivo pelo qual eu precisei ficar algum tempo afastado do YouTube, mas eu confesso que eu estava com muita saudade de gravar vídeos pra vocês e hoje eu vim com esta resenha. É uma máscara de tratamento e eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar, já desce aí, inscreva-se, deixe seu like e vamos pra resenha. A máscara Alisa Coco da Vita Seiva, que eu adquiri, possui 200 gramas e tem uma proposta muito bacana de deixar o fio mais alinhado, o cabelo mais disciplinado e, como o próprio nome já diz, por ser uma máscara à base de coco, ela também tem vinagre de maçã. Então, por isso, o cabelo vai ficar mais disciplinado, mais alinhado e vai ficar mais nutrido. Já quero deixar bem claro que não é botox, não é progressiva, nem selagem. É um produto de tratamento capilar, não modifica a estrutura do fio. Então, se você é cacheada, se você tem o cabelo enrolado... Se você tem o cabelo enrolado e você quiser usar essa máscara, você pode usar. Não vai mudar a estrutura do seu cabelo. É uma máscara livre de químicas, tá? É um tratamento, gente. O que vai fazer, de fato, é deixar o cabelo assim, mais disciplinado, sem frizz, ou seja, com muita nutrição. Então, conta também com o Panthenol, que é um ativo hidratante, que eu acredito que seja pra dar aquele equilíbrio na máscara, pra ela não ficar tão cheia de ativos de nutrição e não pesar o fio. Tanto é que, no momento de aplicação, eu notei que o cabelo, ele fica assim, um pouco mais pesado, com aquele aspecto maior de nutrição, mas depois que retira, o cabelo simplesmente desmaia. O cabelo fica bem alinhado mesmo, natural. Excelente o resultado. Modo de uso bem simples. Após o shampoo, aplica a máscara, mexa, mexa e deixa em pausa pelo intervalo de 5 minutinhos. Isso mesmo. Então, 5 minutos já é o suficiente pra se perceber o resultado. Eu gosto sempre de deixar na touca, porque eu acho que o resultado é melhor. Depois, só retirar e finalizar como preferir. Dessa vez, eu finalizei batendo o secador. Então, antes eu passei um protetor térmico, tá? Mas, eu confesso que eu também já usei, deixando o cabelo natural. Com o cabelo natural, o resultado também foi bom. Meu cabelo ficou alinhado, ficou disciplinado. Porém, não deu tanto brilho. Então, quando eu faço escova no cabelo e quando eu bato o secador, eu percebo que a frição, o brilho mesmo, ele é mais ativado. Veja. Então, dá mais brilho, sim, para o fio. Meu cabelo está com muito brilho. Outra informação sobre o produto 0% petrolato. Então, está liberada pra técnica Low Pull. A coloração da máscara branca, tá? Tem uma concentração muito boa, mas é fácil de aplicar. O cheiro, gente, é o cheiro de coco mesmo. Muito bom. Eu gosto desse cheirinho de coco. Bem agradável. E é isso. Vim trazer as principais informações. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Me sigam no Instagram para acompanhar em tempo real. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um super beijo. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. E eu aguardo você no meu próximo vídeo.